Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed e uma matéria que foi ao ar na última segunda-feira pela Eurogamer, na qual merece a nossa atenção. Mas antes, já arrebenta o botão do like pra fortalecer ainda mais o trabalho que a gente faz aqui e elevar o nosso vídeo, beleza? Isso ajuda muito, não custa nada, é rapidinho pra você e muito importante pra mim, tá bom? Vai lá, ajuda a nós. Caso você ainda não seja um inscrito do canal, seja muito bem-vindo aqui também. Se inscreva ainda hoje, ativando o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo que a gente vai postar aqui ainda, beleza? Galera, como eu falei, na última segunda-feira o site Eurogamer postou uma entrevista muito interessante com Aymar Azazia. Eu acho que é assim que fala o nome dele, e o outro, Etienne Bouvier. Ambos os responsáveis por todo o conteúdo extra-mídia de Assassin's Creed. Saca os livros, né, da franquia que você lê, HQ, né, filmes. Caras, tudo passa por esses caras aqui. Nessa entrevista, eles revelaram o futuro da franquia quanto a esses conteúdos transmídia. Mostraram novidades muito interessantes e dados que, honestamente, eu gostei muito. Antes de tudo, né, eu vou apresentar a vocês todos os conteúdos transmídia que estão pra chegar ainda este ano. Embora eles tenham mencionado esses dados no final do artigo, eu acho interessante já começarmos por eles, tá? Lembrando também que todo o artigo original vai estar disponível no link, que eu vou deixar na descrição, pra que você possa ver tudo, beleza? Na íntegra. Vamos lá. Assassin's Creed Fragments. Uma trilogia de livros ambientados no século XIX no Japão, na Escócia do século XIII e na França do século XVII. Tenho comentado sobre eles lá no Twitter, mas caso você não tenha me seguido lá ainda, né? Bom, basicamente, são livros que vão contar cada um uma história diferente ainda não abordada em jogos. E, sinceramente, eu tô muito curioso pra ler, porque eu já tenho visto, né, publicações de colegas lá da França que, caras, leram e disseram que é um dos melhores conteúdos já feitos pra franquia. A gente sabe que, geralmente, esses conteúdos transmídias são o melhor que a franquia tem. É sério, é sério mesmo. As melhores histórias, as coisas mais voltadas pra assassinos e templários, aquela coisa toda, não acontece nos jogos ultimamente. E tem acontecido muito de maneira primorosa nas transmídias. Então, eu acredito muito no que esses colegas têm comentado. O primeiro volume, ele já foi lançado lá na França, né, como eu falei, assim como todos os demais também serão originalmente lançados lá. Não há data prevista pra chegar nas Américas, em específico, no Brasil também não, tá? Sei lá, eu adoraria que publicassem. Ultimamente, a gente tem visto que a Ubisoft Brasil, junto de parceiras, né, editoras aqui nacionais, tem feito um trabalho muito importante, trazendo os conteúdos recentes pra cá. Conteúdos que eu imaginava que, cara, seria realmente o último a chegar. Meu, chegou do nada e tá aí, cara. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente dar uma torcida aí, marcar a Ubisoft em um lugar ou outro. Quem sabe, né? Eles pegam aí a Editora Planeta, que sempre tá com eles, meu, trazem pra cá esses exemplares. Eu quero muito ler. Vai ser um conteúdo muito bom e importante pros fãs. E a gente não pode perder isso aí. Como eu falei, o melhor de Assassin's Creed hoje em dia está na Transmídia, infelizmente. E por isso, a gente não pode ficar, né? Sem isso aí. Assassin's Creed The Jade Seal Collection. O selo de Jade. Serão aí, galera, três... Três não, ó. Dez. Dez livros. Uma coleção em dez livros contando a história chinesa do século IV ao XVII. Esses livros, junto com Assassin's Creed Dynasty, aquele manhua chinês que já abordamos aqui no canal também, fazem parte de uma nova linha da Ubisoft chamado Originals. Eles trazem, né? Essa nova linha vai trazer novos ambientes e novos personagens, novos protagonistas. Não há previsão alguma de chegar no ocidente. Assassin's Creed The Ming Storm. É uma nova aventura da Xiaojun com lançamento previsto pra junho. Nós já falamos dele aqui e, ao que parece, vai contar muito sobre a personagem. Assassin's Creed Valhalla Blood Brothers. Assim como Assassin's Creed Dynasty, é mais um manhuã, é a história em quadrinhos chinesa, né? Que será lançada por lá. Tanto Blood Brothers, como também uma nova história em quadrinhos francesa, que a gente ainda não tem o nome oficial, serão um spin-off do novo jogo da franquia, com novos personagens e novas histórias também. Bem, estes são partes de uma nova linha também de Assassin's Creed da Ubisoft, por nome Chronicles. Esse quadrinho francês, segundo a Eurogamer, vai contar a história de um aspirante assassino e um monge cristão que viajam de Revensthorpe para as alturas cheias de mistérios da Escócia. Velho, parece ser bem interessante isso aqui. Mais assassinos, menos vikings. Ok, parei. Mas é verdade, é verdade. Hoje nos jogos a gente tem pouco dos assassinos, mas nas transmídias bastante. Ok, deixa eu vir. Nesta mesma linha, Chronicles, está para chegar Assassin's Creed Turbulence. Para nossa tristeza e desespero, mais um audiobook da franquia. ele vai contar uma outra saga da Xiaojun e a voz da personagem, ao que parece, essa garota bonita aí para a Dedéu, né? Parece que ela é uma atriz, tal. A Eurogamer não colocou em detalhes, vocês vão ver depois nas postagens deles, tá? Mas é algo assim, é uma atriz famosa, um negócio assim. Eu fico triste porque é o tipo de conteúdo que não chega para cá. Imagina que massa um dia você ouviu uma história original de Assassin's Creed canônica em PT-BR, né? Na sua língua, tal. Mano, o primeiro que teve foi o Assassin's Creed Gold. Mano, tem que entender muito de inglês para poder desfrutar desse tipo de coisa, né? E nesse caso aqui, você vai ter que manjar de chinês, mano. Chinês, japonês, chinês. Eu acho que é chinês, cara. Bom, enfim, enfim. Será lançado também uma sequência de Assassin's Creed Black Flag. Mas calma, não é jogo. E sim, ao que parece, né? É um mangá, uma HQ coreana contando uma nova saga do Edward após a história original que nós vemos no jogo. Como vocês podem ver, pessoal, é muita coisa. muitas novidades transmídia e, obviamente, a primeira coisa que vem na cabeça, né? Da gente, né? Que curte a lore da franquia é saber se tudo isso vai ser ou não canônico. Não é verdade? O Eymar respondeu essa pergunta na entrevista dizendo basicamente que tudo o que estão construindo hoje procura seguir uma única linha. Eles não têm intenção alguma de criar, por exemplo, um multiverso. e citou exemplos, né? De gigantes como a DC, por exemplo. Falando que, pô, existe quando você joga, né? Por exemplo, um jogo do Batman, né? Lá, o Batman Arkham. Não dá pra dizer que é o mesmo universo do Batman, da Telltale. Não dá pra dizer que é o mesmo universo da série Gotham. Cada um é um Batman, saca? E não digo ator, não. Eu digo na história mesmo. São universos diferentes. E é isso que eles não querem. Estão procurando fazer de tudo pra que uma coisa bata com a outra. E garantiu que muito do que está sendo produzido é, sim, canônico. Ou seja, oficial dentro da lore de Assassin's Creed. Abre aspas. Na maior parte do tempo e na maior parte deste ano tudo será canônico. Fecha aspas. Mano, vitória pra gente que curte se aprofundar um pouco mais e odeia quando uma bela história transmídia é tida como não oficial. Sério, mano. Isso me enfurece, tipo, a um nível estratosférico, tá ligado? Então, o máximo de conteúdo que eles fizerem canônico pra gente é show de bola. Dá um pouco de medo? Claro que dá, né? Porque, como a gente sabe muito desses conteúdos tem a parceria da Ubisoft mas não está sendo produzida pela Ubisoft. Mesmo a Ubisoft produzindo muito dos conteúdos que a gente conhece hoje existe uma falha aqui uma falha lá tá um furo aqui outro furo lá. Então, assim, imagina pessoas tão distantes, né? Produzindo esse conteúdo oficial canônico. Cara, esses dois que eu citei aqui o Bouvier e o Aymar eles precisam estar muito atentos e supervisionando de perto o resultado desses conteúdos todos porque se são canônicos não pode ter furo, né? É melhor que não tenha. Dá um pouquinho de medo mas vamos torcer pra dar tudo certo, né? Por terem comentado desse lance aí de multiverso eles também foram questionados sobre a possibilidade disso existir dentro da franquia pra explicar histórias não canonizadas antigamente mas agora possível por conta da Yggdrasil. Basicamente ele disse que poderia ser possível mas não sabem se vão abordar, né? Se vão trabalhar dessa forma. A possibilidade existe porque, mano, a Yggdrasil tá lá e como todo mundo que termina spoiler, spoiler, spoiler olha aí, spoiler dá tempo de sair do vídeo spoiler posso continuar? Bom todo mundo sabe que lá na Yggdrasil quando a 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 lá com com o 10 eles vão né explorar agora eles vão explorar provavelmente nos próximos jogos linhas do tempo diferentes a partir de onde? De 2012 que é a ideia que a Laila dá pô e se o 10 não tivesse morrido e se o mundo aprendesse com aquilo tal então eles vão explorar muitas coisas assim como os Isos exploraram antigamente pra conhecer o que viria a frente e lançar aquelas mensagens pra que o Desmond o Ezio a galera toda pudesse ler em algum momento não é verdade? Mas caras eles disseram que é uma oportunidade pra poder canonizar o que não era canônico dizer que aquilo aconteceu numa linha diferente e tal mas eles não pretendem fazer isso pelo menos não por agora não há nada em prática beleza? Eu meio que fico bem feliz com esse tipo de declaração porque tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa multiverso vai pra frente volta lá pra trás e muda o que todo mundo já conhece é complicado um erro e pode cagar muito grande e acabar ferrando de forma talvez irreversível que a gente já sabe então mano deixa melhor não deixa pra lá por enquanto como a gente pode ver esse ano pessoal a gente vai ter vários conteúdos focados em diversos acontecimentos e períodos diferentes eles foram questionados sobre como isso funciona na prática eles entregam a ideia para os escritores mostrarem o roteiro ou eles vêm com a ideia para a Ubisoft aprovar ou não né o Bouvier respondeu que no caso de fragments a Ubisoft deixou aberto para que os escritores apresentassem ideias cenários possíveis e a única contribuição que eles tiveram foi a de que queriam né três escritores diferentes trabalhando em três ambientes separados focando cada qual em uma história entre irmãos gêmeos e como eles poderiam ser afetados pelos eventos de uma história baseada em Assassin's Creed também foi dito que tiveram uma demanda enorme de parceiros asiáticos para produzir mais conteúdos focando em torno da Shaojun porque ela é uma personagem que o povo chinês e japonês se identificam muito isso resultou no mangá a lâmina de Shaojun que ainda estamos esperando aqui no Brasil né sem contar o livro e agora o audiobook pelo que eu entendi pessoal a Ubisoft ela trabalha eles permitem né que os seus parceiros trabalhem em algo para o público deles daqueles lugares como foi citado no artigo é por isso que os conteúdos de Shaojun né dynasty por exemplo e esses novos 10 romances estão sendo produzidos por asiáticos da mesma forma que conteúdos focados em histórias ocidentais desenvolvidos por parceiros ocidentais são pessoas que vivem isso todos os dias né e são perfeitos na minha opinião para produzir esse tipo de conteúdo caras eu fiz uma publicação longa lá no twitter e eu vou comentar de maneira resumida isso aqui também será que o brasil não conseguiria mano será que o brasil não conseguiria se encaixar nisso também de alguma forma caras a gente ficar esperando um jogo se passando por aqui e vamos ser sincero né se acontecer pode demorar mas tendo esses exemplos praticamente esfregados na nossa cara mano o brasil ele poderia também produzir os seus romances de assassin's creed ambientado por aqui com histórias focadas nas nossas lutas e com isso a gente conseguiria levar para o mundo todo né diversos exemplos de como um jogo assassin's creed seria incrível por aqui seria viável meu se o japão consegue fazer sua própria transmídia né se a china consegue se a francia consegue se a coreia consegue porque a gente não consegue também no twitter eu até citei né o exemplo de andré vianko porque é um cara que escreve muito eu viajo nos livros dele é um escritor brasileiro tal mas existem muitos outros escritores excelentes no país que com o auxílio da ubisoft brasil como direcionamento certo né introduzindo assassin's creed bonitinho pá será que não tem também né dentro da irmandade brasileira que é gigante algum escritor claro que tem mano sei lá entendeu a gente poderia quem sabe construir algo tão primoroso que fosse o entre aspas heresia brasileiro pô o livro heresia é uma das obras mais incríveis de assassin's creed por que será que a gente não faz algo parecido eu meio que fiquei muito empolgado saca com essa abertura que que eles mostraram de certa forma ter para com os parceiros é como falei no twitter eu não sei o que a ubisoft brasil teria que fazer para convencer a montreal para ganhar esse tipo de aval deles porque com certeza não é chegar lá e falar viu a gente pode fazer não tem seus trâmites tal mas só de pensar que isso poderia acontecer meu eu fico feliz pra caramba a gente não precisa esperar um jogo brasileiro para mostrar para o mundo o que existe aqui um romance muito bem escrito onde tem envolvimento de assassinos templários os isos as peças do éden uma história envolvente com o cenário brasil vai despertar interesse no mundo todo o Ubisoft Brasil mano pensa com carinho nessa ideia meio doida do aí vai que funciona cara vai que funciona aí na entrevista mano os cara tá falando que tem parceiro pra do quanto é lado fazendo mídia oficial o que será preciso pra isso é sério eu tô empolgado sei lá mano se eu meter o louco eu vou fazer um abaixo assinado aí pra todo mundo assinar pá mano imagina que deixa eu viajar vai imagina a Montreal vê trocentas assinaturas significativas e pensar tipo nossa cara acho que vale a pena investir aqui sei lá meu vamos deixar os caras fazer aí um romance do brasil pra ver o que rola dentro da franquia vamos dar moiada pô mano né sei lá voltando aqui pra entrevista vamos lá senão a gente não termina ambos foram questionados né sobre a possibilidade de um jogo triple A com a Shao Jun já que todo mundo ama essa mulher né a pergunta em específico foi sobre o fato da gente ter tantas mídias falando sobre a personagem e se isso de alguma forma pessoal tipo significa ei caras estamos botando tudo aqui porque a gente não vai fazer um jogo com ela tá bom então pega tudo aí no livro no audiobook na HQ não sei o que a resposta que eles deram me animou muito mano muito o Eymar respondeu seguinte abre aspas na franquia ter um livro ou conhecer alguma coisa sobre um personagem em outra mídia não significa que de alguma forma que é uma proibição para um projeto em videogame ou uma série de tv é Assassin's Creed então tudo é permitido então você pode esperar que tudo aconteça não é como se a gente tivesse dizendo ó a gente tem oportunidade de contar aqui uma história chinesa num livro então a gente nunca vai fazer um jogo ambientado na China tá não não funciona assim a gente tá trabalhando junto com essas mídias e se a gente encontrar um projeto que funcione em vários formatos vamos fazer fecha aspas mano que animal que animal essa declaração meu Deus do céu resumidamente ele tirou da gente o medo que temos inclusive eu né que a gente tinha na verdade é de que por conta de tanta coisa da Shaojun pra baixo e pra cima nunca veríamos um jogo com ela ao que parece a gente tava errado e bora não deixar essa esperança morrer mano então existe a possibilidade de vermos um jogo com a Shaojun da mesma forma que existe a possibilidade de vermos um jogo com Aguilar entendeu personagens de mídias diferentes mas indo pro jogo isso pode acontecer claramente né pela declaração que ele deu aqui vamos torcer e acompanhar também galera uma das coisas mais legais que eu li nesse artigo foi sobre o que eu falei um pouco atrás sobre Assassin's Creed Black Flag cara o Aymar ele tava comentando né sobre a história do Ezio realmente ter se encerrado em Ambers porque foi meu foi um personagem todo mundo sabe né muito muito utilizado segundo ele há muitos personagens que podem ser melhor explorados do que né o Ezio que já teve tanta coisa contada ao que parece a gente não vai ver nada mais do Ezio nem mesmo em transmídia e eu tô super de acordo tá já deu já deu né e existem assassinos que eu garanto que a maioria das pessoas nem conhecem foi pensando nisso que eles acharam interessante criar algo em cima do Eduard alguma saga logo depois dos acontecimentos do jogo e o comentário que eles fizeram meu foi incrível espia só abre aspas porque no jogo muitas pessoas esquecem que o Eduard não é um assassino mas ele tá se passando por um assassino ajudando eles é só no final do jogo que ele fica tipo hum talvez eu possa entrar pode ser interessante explorar isso e ver Eduard como um assassino fecha aspas mano do céu que foda é isso que eu quero ver mano é isso que eu quero ver quero mais esse tipo de coisa extrair o que eles puderem de alguém que não foi devidamente explorado e que tá cheio de história pra contar o Eduard sendo um pirata seria o cara ideal pra Ubi se aprofundar ali mesmo e inventar trocentos contos com o cara focando agora no lado assassino dele mais do que o lado pirata conhecido hoje em dia eu mal posso esperar pra ver isso de perto sobre a série em live action da Netflix eles comentaram que continuam trabalhando que existem pessoas talentosas envolvidas e que por hora eles não podem falar muito a respeito mas aprenderam muito com o filme e existe uma equipe bem forte por por trás disso tudo aí a mar ele comentou que tá muito feliz e tem muita esperança no formato que eles vão abordar agora série porque de fato mano isso sim funciona melhor pra franquia num filme são poucas horas pra contar tipo muita coisa e acaba que um universo tão vasto como assassins o resultado fica raso porque são pouquinhas horas né mas numa série é totalmente diferente e levar o tempo necessário pra poder contar todos os detalhes que a franquia merece vai ser o auge desse conteúdo você tá hypado eu tô demais mano ele também falou sobre a série animada da netflix que foi anunciada um tempo atrás ele comentou que ela ainda existe e que os responsáveis por esse trabalho estão focados nisso vai demorar um pouco mas não tá encaixotado tá ligado não foi cancelado nem nada ele existe galera essa foi a entrevista que eles deram eu tentei trazer o máximo né que eu pude absorver disso tudo caso vocês queiram e vale a pena leiam né o artigo inteiro vai tá nos links disponíveis aqui na descrição do vídeo tá por favor por amor dos meus filhinhos que eu nem tenho ainda cara comenta nesse vídeo a sua opinião sobre esses tópicos que a gente abordou eu tô ansioso pra ouvir o que você tem a falar não melhor pra ler o que você tem a escrever enfim bota seu pensamento aí não tem medo não tá bom galera não se esqueça e dá uma olhada na nossa loja virtual existem itens exclusivos lá pra vocês feito com muito carinho tá se vocês gostarem adquiram com a gente vai ser um prazer o link tá na descrição como também os links pra que vocês me sigam nas mídias nas redes sociais principalmente lá no twitter onde é o lugar onde eu mais falo com a galera mais troco ideia mais trago informações como também lá pra quem segue somente no instagram corre lá e boa sorte um forte abraço tudo de bom fiquem com deus até o próximo vídeo se deus quiser valeu tchau tchau